O jogo Ferroviário da Beira, El Mereic do Sudal, a realizar-se no sábado, dia 3 de junho, será dirigido por ambulantes. Hélder Martins, que já dirigiu o jogo em Maputo, será o árbitro principal, auxiliado por Ivanildo Lopes e Júlio da Silva. Este jogo conta para a terceira jornada da primeira volta da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Na primeira jornada, o representante moçambicano perdeu por 5 a 0 na Tunísia, para o Etoíl do Sahel e na segunda empatou a 0 em Maputo com Al-Ilao do Sudal. Legenda Adriana Zanotto